A vacinação contra a covid-19 deve começar no primeiro trimestre do ano que vem aqui no Brasil e terá quatro fases. O Ministério da Saúde divulgou o plano de imunização para os grupos prioritários que devem receber primeiro a vacina. A vacinação contra a covid-19 vai ser feita em quatro fases. A primeira fase prioriza trabalhadores da saúde, a população idosa a partir dos 75 anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena. Em um segundo momento, entram pessoas de 60 a 74 anos. Já a terceira fase prevê a imunização de portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares. E a quarta e última fase deve vacinar professores, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Serão ministrados vários vídeos na televisão, na rádio, na TV, nas mídias sociais, esclarecendo como será a vacinação, o que era a vacinação, qual a segurança dessa vacinação. As quatro fases da campanha devem vacinar mais de 100 milhões de pessoas em duas doses. O governo já negocia aquisições de 300 milhões de seringas e agulhas no mercado nacional e outras 40 milhões no mercado internacional. E o Ministério da Saúde ressalta que o plano é preliminar e pode sofrer alterações. É fundamental cruzarmos com os dados de eficácia e de segurança da vacina. Porque uma determinada vacina, ela pode ter sido testada apenas em determinada faixa etária. E, portanto, com isso, pode dificultar ou não atendermos os grupos que são prioritariamente definidos do ponto de vista epidemiológico. Segundo o Ministério, o Brasil já possui garantidas mais de 140 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, por meio dos acordos entre a Fiocruz e o Laboratório AstraZeneca, além da aliança COVAX Facility. Mesmo assim, nenhuma outra vacina, se aprovada pela Anvisa, está descartada. O que nós queremos é uma vacina que seja registrada na Anvisa e que mostre eficácia e segurança necessária para que a população brasileira precise.